Eu tava gravando o vídeo, né, da roupa preta, essa que eu tô aqui, agora nesse minuto E o navio dos caras que eu fiquei, é esse navio aqui, ó, que eu fiquei escondido aqui Depois que eu expliquei pra eles o porquê de deixar o barril de pólvora lá em cima Olha só, o barril de pólvora tá aqui ainda E aí eles me convidaram, cara, pra jogar com eles, eu fiquei muito feliz Daí eles me chamaram pro Discord, eu vou entrar no Discord com os caras agora Olá, amigos Aloha, tudo bem? Tudo bem Bem, bem, você da onde é? Brasile Mas da onde? São Paulo Ah, São Paulo Eu perguntava porque eu morei um ano no lugar de lá É irado essa costa daí, hein Olha, muita conversa, ajuda Aí vamos, aí vamos Vou ajudar vocês aí do bergantinho Eu estava gravando um vídeo sobre a roupa de camuflagem E daí eu subi no navio de vocês pra mostrar como ela funciona Onde estava você? Eu estava perto do mapa Pode atirar Pode atirar aqui, não tem ninguém aqui nos canhões mais Ih, vou ajudar, vou ajudar Eu vou explodir o barril de pólvora Como você diga, é, barril de pólvora? É, assim mesmo Eu explodí um barril de pólvora Explodou? Não havia esqueleto Estava lá embaixo Explodou, não? Sim, sim, sim Suelta daqui, não é? Naíbe, suelta daqui De onde são? Do Chile Moramos todos no Chile Salvo o Gabo É argentino, mas ele mora na Espanha E eu tenho uma prima no Brasil Onde moras? Onde moras? É em Paraty Paraty? Paraty, não sei como se chama Paraty, Paraty Outro, outro, outro Aí eu parei de jogar Por que sentido, irritado assim? Porque é muito como de competição? Muito troll, muita gente ruim O brasileiro nos jogos são muito tóxicos Sim Quando você falou sobre brasileiro Eu falei Porra Não é um dos malucos que fala Manito, manito, manito Não deixa jogar Não Estamos matando Eu sou bem maluco para jogar Gostamos das aventuras Esse tipo de coisa E aí quando eu conheci Sea of Thieves Fiquei muito encantado com o jogo E é um jogo tranquilo assim Sim Por mais que tenha lutas e batalhas e tal Sim, sim O pessoal é mais tranquilo assim O meu objetivo ali no navio de vocês Não era afundar vocês e pegar a bandeira Até porque meu navio nem sei onde estava mais Sim, sim Eu estava com vocês desde aquela hora que Estava na praia Isso, que eu matei dois e entrei no navio Sim, sim Sim, sim Olha, peraí, onde estava com Deus? Estava, onde está o mapa Dizem que amanhã não vão mandar o vídeo Porque estão fazendo uns vídeos de roupa para camuflar Sabe qual foi o mais engraçado? Que uma hora vocês baterem em algum lugar E alguém foi consertar o navio O de cabelo rosa Foi consertar o navio E estava consertando em cima de mim e não me viu Não Que louco E aí vocês foram lá e colocaram um barril de pólvora lá embaixo Daí eu falei Meu Deus, os caras são muito doidos, né? Vou botar um barril de pólvora aqui embaixo na minha frente A roupa é a roupa normal que já tem um jogo, não? Sim, sim É só como mezclar a roupa Toda negra É o vídeo de amanhã Eu vou explicar qual roupa que é Eu vou mostrar como se camufla e qual roupa que pega É esse o objetivo do vídeo É essa roupa preta que eu estou aqui Então fizemos bem o exercício para você Sim, sim, agradeço Foi bem legal Foi bem legal Eu botei uma larva para cozinhar para ver se vocês me viam Ah, era você que fiz a água? Eu falei para o Gabo Gabo, eu troquei para você as coisas lá Ruim contra um poio Porque está pegando fogo A hora que eu coloquei Começou a pegar fogo E o barril de pólvora aí explodiu Ah, tá Aí eu fui lá e fui apagar Aí quando eu fui apagar Aí vocês me viram Eu fui apagar o fogo do navio Eu, sabe que quando aparecemos de novo num barco Achei muito estranho que tive desaparecido do jogo Não podia ser direito ou subir para cima para ver se estava lá Mas no baixo não tinha pensado ir a ver Vocês foram com a lanterna procurando Mas vocês não me viram Você vai ver bonito no vídeo, Seba Sim, sim Además, o look que temos, que tenho É um look que peguei ontem Professor Rosa Está muito caliente Não é um look normal Puta madre, vou aparecer com essa roupa O vídeo se vai chamar Como me escondi no burdel Agora eu coloquei essa roupa e falei Meu Deus, por que que tá com essa roupa? Aí já não vai haver comunicação Não, mas é um japonês que fala espanhol Eu compreendo Mas quando falam... Não, não, não Quando falam rápido Eu me confundo Mas quando falam mais rápido assim como agora? Exatamente assim Manito, manito, pode falar para que tu entiendas e entiendas tudo o que nós dizemos Eu respondo Sim, sim, isso Compreendi Que nome engraçado Gabo Galo Gai Sabem contar os passos? Sim Que tanguanos nós somos E eu descobri essa semana Por isso eu estou dizendo Falta Gabo Gabo, Gabo 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 Boi, 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 boi Então é isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu encontrei uma galera aqui Chilena a maioria E foi muito massa Eu invadiu o navio deles Agora a gente ficou brother aí Falou aí galera Tchau Falou Vou nessa aí galera Foi bom jogar com vocês A gente joga mais vezes aí Com gosto, reikeno Galo Tchau, tchau 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 Tchau